Você é um luxo. Deixa eu te falar, a gente já errou muito nesses looks do passado. Mas te prometo que esse look da Festa Fantasia vai ser um bafo. Olá, olá, que tal? Olá! Olá, olá, Regine! Olá! Gostaste da nossa fantasia de casal? Nossa, eu realmente não sou Xuxa, mas eu tô impactada. Com tanta pinta. Aqueles seus amigos machos lá, né, os boys da Festa? Falaram pra gente discreto, a gente preparou esse look aqui, bem boyzinho. Tá bom, então. Isso, então, é o mais discreto que vocês conseguiram. Sim, sim, claro, exatamente. E nós outras vamos nos comunicar somente pelo walk talk em Pajubá para os heterossexuários não entenderem nada. Tipo assim, um exemplo pra você. Quando vira um bofe musculoso, assim, na nossa direção, bem gostoso, o que é que a gente vai falar? Como é que é? Ocorro da área vitaminada lá direita. Outro exemplo, outro exemplo, vamos ver outro exemplo. Se chegasse uma menina, uma racha com uma peruca fake, o que é que a gente fala? Fala pra ele. Mostra, mostra, mostra. Lá racha com um picomã de E.K. se aproximando pela esquerda. Que lindo, só bicho geléia, olha aí. Eu adoro, Pajubá. Tudo bem, gente, tá bom. É muita pinta, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas vai ser muito legal a festa. E de antemão, eu quero agradecer por vocês terem me dado essa força com a fantasia. Eu não teria grana pra pagar isso. Muito obrigado. Ai, que fofo, que fofo, Reginelle. Calma, prepara o coração, porque a sua fantasia tá linda, linda, lindíssima, calma. Mostra, mostra. Pode abrir o olho? Abre, 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 sim. Mira! Ah, fala sério, pô, isso é pano de chão, gente. Epa! Sério mesmo, não, pera aí, eu tinha pedido uma fantasia tradicional das arábias, olha isso aqui. Você fala direito com ela, hein? Fala direito com ela que ela faz capoeira e ela te arrebenta, tá? Tem coisa mais tradicional nas arábias do que os tapetes indianos? Primeira coisa, que índia não é arábia, pra começar, pra começar a geografia. Tava no roteiro, tava no roteiro. Segunda coisa, como é que eu vou aparecer com isso aqui na frente dos meus amigos beduínos? Beduínos? Não, não vou, é, não. Beduínos? É, beduínos. Foram os beduínos que criaram a fantasia do Hotel Xerazade? Não, não, isso aqui vai ser pra uma festa maravilhosa, ao ar livre, no meio do deserto. Vai ser uma delícia! Que horror! Gente, que horror! Eu não acredito. Vê se eu tenho cara de quem gosta de ficar rolando igual um bife milanesa nas areias do deserto. Gente, eu tava achando que a festa era no Hotel Xerazade. Meu querido, olha só, pro seu governo, essa festa vai ser maravilhosa. Vai ser a madrugada inteira, com fogueira, todo mundo girando em volta da fogueira. Vai ser uma coisa linda. Vai ter, é, petisco, voz e violão. Se a gente quisesse voz e violão, a gente ia pro show da Maria Gadu. Eu não tô afim disso, cara. Ai, esquece, esquece, Reginelli. Nós não vamos para o deserto no meio de uma festa, um deserto com areia na cara. E me dá isso aqui, uma fantasia que eu fiz para vocês, de tapete indiano, árabe, está bem? Fiar isso nessa cola. Ai, arrebentou essa cola. O que queres? Que merda?